Estamos a partir de agora falando em Caxias do Sul, estamos falando em várias atividades, inclusive aqui na Festa da Uva. Lembrando você, começou a campanha do IPTU 2014 da Prefeitura de Caxias. A estrutura, nós estamos falando de gente, de comunidade. Valorize, pague o seu IPTU para que as ações na escola, no trânsito, na saúde, na segurança, nós tenhamos a resposta para a comunidade. Entre em contato, é o IPTU sendo referência para muitas obras aqui em Caxias do Sul. Pague seu IPTU, ligue para a Prefeitura, entre em contato, veja a maneira que você tem para fazer essa comunidade cada vez melhor. A velha trivelina, a gala vista curta e ancora la insulta, eu peço o trivelinho. A velha trivelinho, a gala vista curta e ancora la insulta, eu peço o trivelinho. No, 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 così não dá, eu peço o trivelinho, romai le mal já pão. No, 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 così não dá, eu peço o trivelinho, romai le mal já pão. No, 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 no